Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Ezequias, um rei, tá bom? Esse rei, pessoal, teve certo tempo que ele ficou doente, e essa doença era uma doença para a morte, tá? Por quê? Porque o profeta Isaías, Deus falou com ele, Deus falou e disse assim para o profeta Isaías que era para ele chegar lá no rei Ezequias e avisar ele, falar que era para ele pôr a casa dele em ordem porque ele certamente iria morrer dessa doença e não viveria. Então, o rei Ezequias chorou, implorou a Deus e orou, pedindo a Deus que olhasse que ele foi um rei bom, ele foi um rei que, ele era diferente dos outros, assim, na forma de ser um rei bom, ele não fez coisas más que os outros reis fizeram. Então, eu sei que nisso, Deus resolveu, então, dar essa chance a ele. Tá, enquanto isso, enquanto o rei estava lá no seu quarto, orando, né? Isaías já tinha saído até lá no pátio. Antes de ir embora, veio novamente a palavra de Deus a ele, falou, volte, retorne lá no rei Ezequias e avise ele, diga a ele que ele viverá ainda, que acrescentarei a ele mais 15 anos, mais 15 anos. Então, tudo bem, então, ele foi lá e avisou, né? E ficou feliz, é claro. E ele ainda pediu uma prova. Ai, mostre para mim como que será isso. Me dê uma prova de que, realmente, daqui a três dias, eu estarei sarado, estarei bem. Então, Deus falou para ele, o que você quer que eu faça? Que eu volte atrás do sol ou decline, né? Ou vai antes ou vai para trás. Então, o rei Ezequias disse, volte para trás, 10 graus. E isso aconteceu, pessoal, realmente isso aconteceu. O relógio do rei de Acás marcou, né? Naquele tempo lá, o sol realmente voltou 10 graus atrás. E essa foi a prova de que o rei teve, de que ele realmente iria ser curado. Então, foi acrescentado mais 15 anos a ele. Acontece que, durante esse tempo, o rei de Babilônia ficou sabendo, né? Da doença do rei Ezequias e tudo mais, depois que ele foi curado. E quis agradá-lo, né? Mandou uma carta para ele. Eu sei que aconteceu que, com isso, veio essa visita, né? Do povo lá de Babilônia, de alguém de lá que o rei mandou e tudo mais. E o rei mesmo foi. E foram lá visitar o rei Ezequiel. Ezequiel, todo feliz, orgulhoso, foi e mostrou toda a sua glória, toda a sua riqueza. Nada ele encobriu. Então, mostrou tudo. Esse foi o orgulho dele. Esse foi o fato errado de que ele fez, de que ele não deveria ter mostrado a sua glória, a sua riqueza. Mas, o orgulho falou mais alto. Então, ele foi e mostrou toda a sua glória, a sua riqueza, para esse povo de Babilônia. E tá, passado o tempo lá, né? Passado o tempo, Isaías voltou e falou para Ezequias. O que tu falaste a ele? O que tu mostraste a ele? Então, ele falou, ah, eu mostrei, mostrei toda a minha glória. Eu mostrei o que eu tenho, tudo. Nada encobri, nada encobri. Tudo eles viram. Então, isso foi mal da parte dele, né? Ele ter feito isso. Então, o que Isaías disse a ele? Que, mais pra frente, lá futuramente, os filhos dele que iam sofrer, os filhos deles que iam pagar caro com aquilo que ele fez ali. A consequência, quem ia sofrer seriam os filhos. Então, ainda, ele se orgulhou disso. Ele disse, ah, bem que no meu tempo ainda tá bom então, né? Então, ele ficou até feliz com isso. Porque, imaginando ele que como ele não ia sofrer as consequências, aí ele tava bom, né? Infelizmente, isso aconteceu. Então, Ezequias ali, foi ele orgulhoso, ambicioso, pensando só na riqueza, pensando só nele. Ele não pensou no futuro nem dos filhos dele, né? A arrogância falou mais alto. Ele quis mostrar a sua riqueza, né? Para pessoas estranhas, pessoas que não tinham nada a ver com ele, não eram familiares, não eram povo dele. Então, isso foi uma coisa errada que ele fez e que os filhos, mais pra frente ali, depois que vieram os filhos, eles pagaram um preço muito alto por causa disso. Aí, eu sei que depois, com o tempo, né? Depois, né? Que passaram esses 15 anos, que vieram os filhos dele, né? Na sucessão. Quando eles vieram reinar, é que começou a dificuldade. Porque daí, o rei de Babilônia voltou e saquearam, e pegaram as coisas, e levaram o cativo. E foi sofrimento para os filhos dele, para quem tava ali naquele momento reinando. Então, o que isso fique de lição na nossa vida? Nós devemos ter cuidado. Nós devemos, ali como no início, né? Jesus falou para ele, prepare a sua casa, porque certamente morrerá. A gente não sabe o que vem no dia de amanhã. E nós, temos os nossos filhos, nós não devemos deixar, pessoal, nada de coisas, de dívidas, coisas erradas para que nossos filhos paguem pelo que nós fizemos de errado, né? Então, aí, vem uma lição, vem uma grande lição, por quê? Porque os filhos não tinham que passar por tudo aquilo que ele passou, né? Aquele sofrimento todo, foram cativos do povo, né? Então, e aí, ele foi levado, né? O povo de Babilônia levou, levou a glória que ele tinha. Ou seja, né? Foi mal, foi algo ruim. Não podemos sermos arrogantes ao ponto de queremos o bem só para nós. O bem-estar é meu, é tudo eu. É eu que fiz, é eu que estou tendo esse tempo de glória para mim. Então, é eu, tudo eu, tudo eu. Aquela arrogância, aquela ambição, né? Então, foi isso que aconteceu nessa época aí do rei Ezequias, que ele, ao invés de pegar e passar esses 15 anos fazendo, ou seja, fazendo algo que seria bom, que não era ter mostrado a sua riqueza para um povo que não tinha nada a ver, né? Então, ele fez o contrário. Ele queria mostrar, porque ele, com a sua vaidade, com a sua arrogância, né? Com a sua vontade de querer se mostrar, ser aquela pessoa que mostra, né? Na época de hoje, né? A ostentação. Ostentação é aquela pessoa que gosta, tem aquele orgulho, tem vontade de se mostrar para que os outros, a ansiedade, a vontade de estar lá em cima, lá no alto grau, né? Aribado, aribado, para que ele seja uma pessoa de sucesso. Ah, mas fulano é assim, fulano é assim, fulano, né? Então, essa coisa existe muito também. Mas fica para nós, fica para nós essa reflexão de que nós temos que cuidar da nossa vida e de maneira que não vai afetá-la lá na frente para os nossos herdeiros, né? Os filhos, os netos não têm nada que pagar com as coisas, más consequências que o pai, que a mãe praticou, né? E tem acontecido muito. Quantas pessoas, muitas vezes, pagam pelo fato de que cada pessoa fez coisa errada e toda a família paga? Não acontece muito isso no mundo da marginalidade, por exemplo? A família, ali, às vezes, as pessoas da família estão tudo bem, mas tem um ali que se envolveu no meio das coisas erradas e daí vem a vingança e, às vezes, a pessoa que tem ali, que não tem nada a ver, paga caro com o que ele ou ela praticou. Então, é muito triste quando acontece isso, porque cada pessoa precisa conhecer, reconhecer que precisa cuidar de si mesmo para não deixar com que as consequências venham afetar futuramente. É importante isso, né? Essa reflexão fica para nós, esse cuidado de que nós precisamos cuidar de nós mesmos, cada um cuidar de si mesmo para não ficar pesado para o seu irmão, para não ficar pesado para os outros. Então, pessoal, temos que cuidar com o que a gente faz. Nós não podemos ser arrogantes nesse ponto de queremos prejudicar outras pessoas, né? Isso é muita arrogância nossa, isso é muito defeito nosso de querer nós termos a vantagem boa para o outro lá ter o problema sério, às vezes, por causa dos nossos defeitos que praticamos. Então, que isso sirva de missão? Isso é realmente nós podemos pegar de exemplo de que o que foi ruim, o que foi bom, né? Ele deveria, no caso ali, Ezequia, ele teve uma vida boa, uma vida assim que foi abençoado, ele, a pessoa, e se nós devemos ser feliz, sim, mas não deixar com que agora tudo isso venha nos dar aquele preenchimento de orgulho, né, para prejudicar outras pessoas. Então, isso foi um erro da parte dele, né? Ter mostrado essa riqueza toda, para que depois, mais para frente, na época dos filhos dele, vieram o povo, aquele mesmo país lá da Babilônia, vieram e os levaram cativos, levaram seus bens, suas joias, seus ouros, prata e tudo mais, né? Então, fique para nós. Nós não podemos ter esse orgulho ao ponto de acharmos que só nós merecemos e que os outros, né, se amamos, precisamos ver isso. Fazer com que as coisas fiquem melhor e não pior, não é mesmo? Então, é isso aí, pessoal. Essa história eu quis contar sobre essa passagem aí, para que a gente possa refletir que realmente nós possamos fazer o que é de melhor para o futuro do amanhã, ok? E é isso aí, tchau para vocês, Deus abençoe, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar um comentário também, tá, pessoal? E veja também a minha comunidade, tá bom? Tchau!